A saga dos Vingadores X-Men A saga da DC, que eu fiz um vídeo semana passada, foi a Crise Sombria, que depois vira a Crise Sombria nas Infinitas Terras, que é uma saga esquecível, é uma história bastante que eu já não lembro uma semana depois, ela já não tem nenhuma relevância. O juízo final do Kieron Gillen, ela tem uma pretensão muito mais pretenciosa do que a saga da Crise Sombria. A Crise Sombria tem uma cara mais de aproveitar o ano, todo ano tem que ter uma crise, então vamos ver qual que é a crise desse ano, falando sobre a mesma coisa e com grandes modificações sem nunca modificar. Mas não é muito pretenciosa, no sentido que você não tem uma história de certa forma padrão que a gente já está acostumado com um cara louco, que é de uma terra paralela, é de um universo anterior e que resolve trazer o mundo como era antes, trazer o universo como era antes. A gente já viu isso algumas vezes. A saga Juízo Final, o Kieron Gillen, ele tenta uma coisa mais, aí volta a falar e está me repetindo nas palavras, pretenciosa. O Kieron Gillen, ele começa com uma guerra, a primeira edição vai ser muito focada nos Eternos, caçando os Deviantes. Os X-Men, os Mutantes são considerados Deviantes porque eles têm alguns genes de Eternos, eles são criaturas que despertam poderes e que agora se transformaram em Eternos por causa dos protocolos de ressurreição de Krakoa. Então eles são perigosos nesse sentido que eles estão ascendendo até uma espécie divina, assim como os Eternos são, de certa forma, eles são ferramentas, mas pela Eternidade, que é o grande poder deles, eles também têm uma certa poder de divindade, no sentido que você vive para sempre. Bem, esse foi o início da saga. Claro que dentro dos Eternos tem dissidentes, a gente vê um golpe de estado dentro da minissérie dos Eternos do Gillen mesmo, que eu já comentei aqui, que são bem legais, foram três encadernados que a Panini lançou. E enfim, e os Vingadores estão no meio, até porque eles vivem dentro de um Eterno, de um Celestial, que seriam os Deuses dos Eternos, ou as criaturas ancestrais, que são os responsáveis pela criação e semeação de vários planetas. Bem, enfim, esse primeiro movimento de guerra e de conflito, ele vai se desenvolver para a ressurreição daquela armadura, daquele ser ancestral que os Vingadores moravam dentro, e ele vai chegar à conclusão que ele tem que julgar o mundo, essa capa vai falar bem isso. As edições 2, 3 e 4 é a que realmente conta a história. É um Deus julgando cada uma das pessoas da Terra e vendo, bem, vale a pena a Terra continuar existindo ou não. E os heróis tentando fazer de tudo possível, o Vingadores, X-Men e os Eternos se juntando para evitar que a Terra seja destruída, a própria Terra que tem aquela consciência meio sarcástica, divertida na série mensal. E aqui também, aqui ela começa a ser mais cansativa, mas ela tem sua própria personalidade também querendo sobreviver. Então é uma grande guerra por sobrevivência com esse Deus tentando julgar as pessoas. É uma história de Armagedon, é uma história sobre o juízo final, literalmente, com proporções, obviamente, ou reflexões bíblicas de que como que um ser, ok, ele é eterno, ele tem onisciência, onipresença, blá blá blá, mas como que essa criatura pode julgar cada uma das pessoas que vive na Terra por atos simples. Bem, várias religiões têm isso e para não entrar em nenhuma religião ainda existente, ou pelo menos com muita gente, com suas crenças, vamos falar sobre os egípcios. Os egípcios tinham esse sistema de pesagem da alma, se a pessoa era justa ou não, para onde que ela vai, para da nação eterna, ou para, ou vai ter uma segunda vida muito melhor do que tinha anterior. Então é um tema recorrente. E o Gillian está tentando trazer isso para o mundo da Marvel. Eu acho que é uma tentativa bem difícil de se fazer, porque, enfim, esse tipo de história também não é novidade para os quadrinhos, para a narrativa da ficção. Mas trazer esse tipo de história para dentro de uma discussão, para dentro de um cenário que é contínuo, que não vai terminar como uma minissérie que alguém vai escrever, ou que uma história lá no mercado franco-belga vai escrever e vai se encerrar com o fim do mundo ou não, mas que se termina por ali, fica muito difícil. Ao longo da história a gente tem muitas mortes, muita gente morre, mas essas mortes, essa destruição, até para a gente saber que tudo vai voltar ao mínimo de normal, ela perde um pouco de peso. O Gillian tenta trazer discussões sobre redenção, sobre o amor e a guerra, sobre quem merece sobreviver, quem merece ser morto, alianças que são feitas. Mesmo com arrogância, com mesquinhez, com inveja, o mundo é complexo e o Gillian tenta trabalhar isso. Ele faz o melhor possível. Mas ao longo da narrativa, o que a gente acaba, ou pelo menos a minha percepção dessa história, é que parece meio que um videogame onde a gente tem várias vidas extras, pessoas morrem, ressuscitam, voltam. Um dos problemas que eu vejo no cenário atual dos X-Men, que me incomodou e que eu acabei me afastando do cenário atual dos X-Men de Krakoa, é que a morte já não tem mais significado. E sem esse significado da morte, não sei se para mim ele perde um pouco de possibilidade de mudança. Bem, e é meio isso que eu passei no juízo final. Eu acho que o Gillian tenta trazer questões bem interessantes, questões muito humanas, embora que sejam divinas as ações humanas do ponto de vista que é o medo do fim, o medo do que vem depois, e finalmente um Deus aparecendo e julgando todo mundo. Mas o próprio julgamento, o Gillian, não sei, eu acho que ele não consegue captar, ou tentar transcender o suficiente para chegar em um tipo de julgamento que não seja simplista, que não seja muito raso. Alguns personagens que aparecem, sejam eles civis, que foram criados para a história, sejam eles heróis, eles, o progenitor, que é esse personagem aqui, ele começa a... esse celestial, ele começa a ter conclusões que a pessoa vai ser condenada ou é inocentada, mas que, bem, ao longo da história, ou nesses momentos de resolução, não dá para entender exatamente. E aí fica aquela coisa bem boba. O Gillian fez de uma forma para ninguém entender, porque o Deus escreve certo por linhas tortas, então ninguém sabe quais são as vontades e a verdade de Deus, ou simplesmente porque ele não consegue atingir essa transcendência de julgamento. Bem, isso acaba... ao invés de tornar o debate complexo, ele torna o debate, na verdade, simplista. Bem, bem, a história vai se desenvolvendo com planos que são tentativas de planos para evitar que o mundo seja destruído, reverter a situação, bilhões e bilhões de mortes, essas alianças que vão tentar salvar o que resta da humanidade, e evitar que o mundo realmente seja completamente eliminado. Enfim, eu vou ficar nisso. A história vai indo e voltando. Eu acho que ela tem essa ideia bacana, ou uma ideia difícil de ser utilizada, que o Gillian arriscou. Mas eu não fui convencido pela forma como ele trouxe para cá. A publicação da Porninha, eu achei interessante, ela traz os principais taíns e a história principal aqui nesses quatro encadernados, mas ela preparou um checklist onde outras histórias estão sendo publicadas, nas revistas dos X-Men, dos Vingadores, que vai desenvolver cada um desses personagens, cada uma dessas equipes, o que está acontecendo com cada um deles. E eu acho que funciona legal. Não li as mensais, só li a versão, a série principal. E só pela leitura da série principal, existe uma confusão... É um texto meio confuso, com vários personagens, com várias questões. Em muitos momentos, personagens aparecem em um quadrinho só e morrem, ou param de serem utilizados na história, e passa aquela sensação que é só um skin reciclável, sabe? É só um personagem que está lá, porque tem que aparecer, ou então vários civis que foram criados, para tentar mostrar, olha só como cada um é diferente, cada pessoa é diferente no mundo, mas que é, mais uma vez, ela acaba sendo superficial. Os taíns, as histórias que vão sendo desenvolvidas no checklist, acredito que vão desenvolver cada um desses personagens, mas ainda assim, ela não é suficiente para ser necessária. Eu acho que o que tem aqui é necessário, mas existe uma complexidade tão grande de número de personagens, de contextos que já aconteceram com cada um deles, com cada uma das equipes ao longo de toda a cronologia da Marvel, que a história tem muito peso de compreensão. Mais uma vez, personagens em excesso, que acabam só confundindo mais a história do que ajudando, para uma história que no fim acaba sendo simples, uma narrativa que acaba sendo simples, rasa, de certa forma. Enfim, pela narrativa, pela pretensão, eu acho que o Gillan acertou, ou ele tenta. E eu acho que vale a pena dar um valor para essa tentativa de trazer uma história um pouco diferente, para essa tentativa de trazer uma história complexa, para um cenário que é todo engessado, que é um cenário de uma cronologia contínua, que é o universo Marvel. A DC ainda tem finais com as suas crises. Crise Sombria não foi uma delas. Mas ela tem esses finais que dão uma brecha para destruir tudo, para a gente começar tudo de novo. A Marvel não, ou ela pode até... Ela tem alguns momentos muito específicos, mas Juízo Final poderia ser uma coisa dessa, ou deveria ser pelo tipo de roteiro que está sendo trabalhado. Ele não foi por questões editoriais, entendo essas questões editoriais, mas isso acaba perdendo peso, tirando o peso da própria história. Enfim, esse foi o Juízo Final. Espero que não tenha ficado confuso, na verdade, tudo o que eu falei. E eu quero saber de vocês. Se vocês leram, não leram, gostaram, quiseram, tiveram curiosidade ou não. Se vocês leram as outras histórias, saiu um X-Men, Wolverine, que nada mais é que X-Men, segunda quinzena de cada mês. Vingadores, tem uma história no Homem-Aranha. Esses são os principais títulos que foram publicadas as histórias. Então, comentem se vocês leram ou não leram, o que vocês acharam dessa história. A gente conversa nos comentários. Eu acho que, de conclusão, é que a história virou, virou, e não teve grande final. O grande final foi que tudo volta a ser como era antes, não é um grande spoiler isso. E a grande mudança de status é, basicamente, que os Eternos agora vão ser odiados pela humanidade, assim como os mutantes. Já foram um dia e continuam sendo. É isso. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Me sigam nas redes sociais, principalmente no arroba Presso Gaud, lá no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o podcast Fortaleza Aquática, o podcast onde, amigos meus, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos. Faz várias recomendações. Então, são episódios atemporais. Procure o Spotify em Corete ou qualquer outro agregador de áudio. E também tem o link da Amazon. Qualquer compra da Amazon ajuda muito o canal. O Juízo Final vocês encontram por lá. A gente se vê no próximo episódio. Então, comentem. A gente começa comentários. Até mais. E bons quadrinhos.